Essa é a aldeia, a chave mestra que desencadeia A planta certa que sempre semeia Eu vivo essa porra e por isso eu vou sonhar Mestre os negros drama, eu quero ver, eu quero ver Jogê! Gê, 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 rapaziada, você tá animado, hein? Ó, vim! Uou, 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 uou Yeah, 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 oh, my jack, yeah, ah, ah, ah Rimando com o Leozinho, mas tá tranquilo, nego, drama Chega aqui no sapatinho, eu sou Vasco da Gama Mas eu dou um tiro, com esse cabelo até coritiano Tu lepra, biru, biru, sabe disso? Ou, Ibrahimovic, mas tá tranquilo, vado a bunda Eu tô naquele pique, falando de futebol Eu provo no freestyle que você ramela Você não vai me ganhar nem se você fizer a bunda da bela Puta que pariu, meu mano Eu faço frica em berço Mais tá tranquilo, mano O freestyle é de concreto Não me ganha nem gol de tabela E eu não deixo dar pra depois Pode jogar até totó Você não me ganha nem valendo de 2 Uou, 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 uou Aê, eu não jogo totó não Quem mana agora eu me destaco Você joga totó, eu jogo sinuca Que eu confio no meu taco Eu começo, não tropeço nessa aqui Quer falar de Vasco? Irmão, você não é MC Eu sou o Vasco da gama Nossa, que burrice É claro, é a final Eu campeão e você é vice Quem conhece o nego drama aqui no jogo? Pela sua história você não é um piso não Mano, no jogo Você não entendeu, agora eu chego no jogo Você queima a casa de todo mundo Você não é o Vasco Você é o bota-fogo Eu chego direito, tanto nessa rita pesada Molequinha, eu quero fazer a rima que essa é a pegada Adivinha a minha rima ou sua puta Eu acho que o seu nível está muito menor Do que a sua conduta Rapaz Barulho para cima do nego drama Barulho para cima do leozinho Leozinho, 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 onde você comece Ah não Ah não, todo mundo calou pra cima Quem não regula pra cima está de vacilação Você veio do RJ e eu vim de SP Quem é Rio Niterói nunca vai ser o Rio de ET Minha rima é suja, sua mente também Deixa eu fazer rima que agora eu mando game Você me ganhou naquela edição passada A fita mudou, minha rima é elevada Aê, eu não vou desmerecer Eu sempre perco pra mim mesmo Eu nunca vou perder pra você Aê, você é só um emo O nego drama é fraco Meu maior adversário é um memo Você nem entendeu? Demora na disputa Desculpa por ter te chamado de puta Eu errei pra caralho E de fase a gente passa Até porque puta cobra E ele tá de graça Falou de sinuca, de Vasco Então se liga no papo Mando no improvisado Falou de sinuca Por que nego empurrar no teu buraco Se liga, acaba tudo E toma que resposta Tá tranquilo, mano E mata uma proposta Você perdeu na batalha passada Mas tá tranquilo Agora você toma uma amassada Aê, vou na moral não proceder Perdeu na batalha passada Eu acho que o vice aqui é você Aê, já viu o arco Deixa eu te falar Se liga no meu papo Eu chego só pra improvisar Aê, deixa logo eu te falar É Corinthians Santos Ninguém posso pra você ganhar Otário Na rima você é um salaflário Matar tranquilo, vagabundo Você tá no armário Solta nós Solta nós Se matem Pão, pão, pão Vai barulho quem tá com energia Solta o outro Falou pra cima, mano Geral Já que você falou De time, de futebol Mas tá tranquilo Pé é viz Tem cara que joga long Eu falso do style Que é sensacional Eu tô pique em São Paulo Tricampeão mundial Que se foda você, meu mano Que se foda Eu sou vice-memo, irmão Eu quero que você se exploda Eu sou vice-memo E eu não tô devagar É porque Deus e minha família Tá em primeiro lugar Tá em primeiro lugar Matar tranquilo, vagabundo Eu chego só pra improvisar Você é vice, disse eu sei Você é meu freguês Tipo U de Ligue Pé Ele falou Nossa, eu sou São Paulo Três vezes campeão E esse ano quase caiu Pra segunda divisão Eu faço a minha tempão Bacona Não sinto time pra SP Você é Vasco Mas minha rima sem gamba Segunda divisão Você tá de bobeira Você tá pique, barulho Eri, sou o Caetano Não sai da terceira Papá Sabe que é fácil na levada É vice-memo, drama Que é rima improvisada Eu não saio da terceira É tipo marcha Você é mané Eu já engotei a quarta E você está de ré Aê Você é mané e sem dó Pode falar de pimbolim Que é rima boa Tó, tó Tipo Michael Jackson Eu faço mu-walk Eu não tô de ré Eu dou cavalinho de pau Estilo Paul Walker Otário Se liga Galão Furioso Eu te ganho um rio E sample até então Esse não é Michael Jackson Não por inteiro Esse é Big Léo Que vai fazer o mu-walk Voltando pro Rio de Janeiro Aê Você não é bem rapaz Você é bem alto Porque você só anda pra trás Por favor Não quero nem pedir Aê família Por favor Vamos gritar para um só Tá difícil Tá hard Vai Barulho para cima Do nego drama Barulho para cima Do leozinho Para conferir Nego drama Leozinho Leozinho Campeão da 30ª Batalha da Odeia Pris-talho de vocês dois Faz favor Fez favor E aí Que ganhei Tão feliz pra caralho aqui na briga Graças a Deus campeão pela segunda vez em seguida Agradeço por ter vindo do Rio de Janeiro Acompanho suas batalhas, sei lá, o ano inteiro Mas sem maldade, moleque mandou mal E de novo eu vou mandar força para o crau que lá no nacional Precisa da nossa força, salve para o Rio Eu colei lá a quarta e foi muito versátil E as inversátil, ele versátil e não é imbecil Eu faço com os paulistas e se pague a pau o Brasil Que é os com os portugueses que tiraram os índios da terra Que tu rap bom, que agora a gente não se ferra Deixa eu terminar, a rima já incentei Eles tiraram o índio e a gente voltou É resistência da aldeia nessa vida pesada Não, irmão de coração, tão mal feliz por eu ter sido campeão Eu tava pensando em parar, mas eu já vou continuar Porque se isso daqui é minha vida, não tenho motivo em parar Cê tá com a pinta da BBA Se toca eu posso tá com a tanque Posso juntar os índios e as guerras E se junto com a gangue, ei Nego drama aqui no free Maior satisfação cola aqui em barruiri Isso é a prova, na moral, cê fucatrua Que a batalha acaba, mas a amizade continua sem truta Vagabundo não me despremeça Eu sei que eu fumo o beck, sabe? Leozinho é careta, mas não cria De São Gonçalo, também de Sampa Chega fazendo improvisado Leozinho eu boto fé, você é muito bom Mas tá tranquilo, eu sei que isso não é talento Isso é bom Pode botar fé que um dia você vai crescer, tá crescendo Mas tá tranquilo, sabe o que eu tô te dizendo Menor é meu cria, é meu parceiro freestaleiro Palmas por menor, represento Sampa Rio de Janeiro Família, muito obrigado